Um ano após a OAB ter liberado o marketing jurídico digital e os anúncios na internet, a ADV Box inovou mais uma vez, trazendo funções de captação online de clientes. Com o CRM da ADV Box e a integração com o RD Station, o WhatsApp e o seu site ou Instagram. Agora você consegue criar automações de e-mail, o WhatsApp, gerenciar leads do escritório, manter os clientes atualizados sobre os processos com e-mail, SMS e WhatsApp, desde a etapa comercial até o final da execução do processo. Sem investir em marketing e captação de clientes, você não vai conquistar os sonhos que tinha quando montou o escritório. Turbine a sua advocacia para 2023 e venha para a ADV Box. Advogue melhor com a ADV Box.